e bom vamos lá né rapaziada o modo Blitz 5x5 quem disse que não dá para fazer aí chega aqui eu não é o modo Blitz né E aí eu acho que eles poderiam pôr esse modo 5x5 e deixar as torres mais fortes cara quem devo matar eles deveriam deixar as torres mais fortes acho que ficaria bom cara aumentar em uns 5.000 a vida das torres assim ó certo 5.000 as torres e botar 5x5 mano ia ser muito mais da hora e quando lançou o modo novo e eu li o que que era eu achei que era isso mas o cara não deixa de lado essa rotação mesmo né nossa mano ô ô ô ô ô que isso vai ganhar mano Marcos acabou é obrigado pelo follow aí e as armas vamos lá vamos lá entrou lá agora e cada um passou a lei nem mano e a morte é iminente e a sombra é invencível aqui você morrerá e ridículo mano nossa achei que ela ia pular aqui mano e aí vem a sombra sem fim despega o blue mesmo que você não precisa a morte é iminente a sombra é iminente e a sombra é iminente e a sombra é iminente e aí vem a sombra ah mano o bobo um inimigo foi derrotado seu time o free que lá em cima mó paz quando o free que leva a torre muito rápido nesse modo né as armas não morrem nossa mano eu verdade tem o free que mano o free que já tem velocidade nossa deve ser muito bom cara a minha alma aí vem a sombra você derrotou um inimigo até bugou aqui mano a sombra é invencível aí vem a sombra esse é o cara a sombra é invencível aí vem a sombra você derrotou um inimigo você derrotou um inimigo espera aqui vai a minha alma o sticks é muito enlouquecido nesse modo mano ouço murmurar das almas a sombra é invencível a sombra é invencível a sombra é invencível o vínculo da alma aí vem a sombra a sombra é invencível o louco hein é pra focar a torre os caras estão aí metendo porrada mano a sombra o inimigo o sticks tem a ult antes de acabar a ult abaixa a OV hein Rick pode hein tem muito herói que eu quero testar aqui mano a sombra é invencível aqui perdemos a torre aqui perdemos a torre aqui perdemos a torre todo mundo tá se inscrevendo aí tá sejam bem vindos agora o bot resolveu mostrar quem se inscreve não tava assim antes aí vem a sombra a morte é iminente a sombra é invencível parece um samurai aqui mano o inimigo foi derrotado tá ligado no naquele jogo de cortar as frutas é tipo isso seu time destruiu o matou eliminado aí vem a sombra a sombra é invencível acerta a minha alma aí vem a sombra um eleve um eleve a winona nesse modo a metralhadora de ult nossa verdade né tem isso também as armas não morrem e o kiwi é que tem escudo toda hora então o dash a sombra é invencível aí vem a sombra o ruim da do sticks a da ult dele é que ele faz uma animação pra ultar né então isso no meio da treta ali pode prejudicar um pouco é invencível um inimigo foi derrotado você derrotou um inimigo eu culparei os defesos olha isso lá já tem ult de novo nossa nossa senhora sumiu ah mentira e na hora entrou no mato mano esse modo é muito bom né cara jogar 5x5 aqui é muito bom cara acho que hoje o modo vai ser full esse mano full isso aqui quem quiser já ajeita os celulares aí mano hoje a live vai ser isso vamos testar os heróis que dá bom aqui as armas não morrem as armas não morrem vamos aproveitar os últimos dias do CL vem desanimar claro tá neutralizado o 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 pode ser ou já tinha o herói antes do anúncio antes deles pensarem fechado já tinha um herói pronto sei lá pode ser também o tramundina corte rápido rápido mesmo não não sei mais o que fazer é só fechar o item da selva eliminado a sombra é invencível inimigos por estréia por estréia por estréia do rage não não ouço murmurar nas almas uma de suas sorris foi destruído você derrotou um inimigo aí vem a sombra seu time destruiu o matou a sombra é invencível seu time destruiu o matou você foi derrotado importa levar até três e aí anderson o porque tá travando tá travando rapaziada aí já sei se tem que me falar travando ou não eliminado a sentinela divina irá manter a guarda meu diego obrigado pelo follow hein vamos ganhar mid se a torre cair aqui é nice hein quase mano um inimigo foi derrotado tá de boa então de boa desculpa eu tô nervoso e aí vem a sombra eu pouparei nos nossos nossa eu tanto de uma que tem embaixo de mim aqui cara em baixo de mim não embaixo do coisa aqui a minha aí vem a sombra A sombra é invencível! Aí vem a sombra! Acerta! A minha! Não tem espaço para buff mais. Minha alma reside no espaço. Até que enfim matei essa valena, mano. Um inimigo foi derrotado. Acerta! A minha! Ah mano, deu ruim. Não sabia que era tanta gente assim. O que é debuff? Debuff é quando você mata um tifão ou uma sentinela, você ganha isso daqui ó, maldição. Então ó, causa 50% menos de dano ao tifão, braço direito do tifão, tá atrás da sentinela. Ou seja, se você faz o tifão, você faz... Se você faz o tifão, você tem 50% menos dano para fazer a sentinela logo em seguida. Tá? E vice-versa. Isso é debuff. E aí Andrei, e aí Beer, como assim história mal contada? Cara, faz sentido para você o jogo atualizar um novo modo de jogo com um novo herói, um balanceamento de herói? Entendo que vai acabar? A sombra é invencível! Faz sentido. Deleita aí mesmo, tá rapaziada? Aí vem a sombra, a minha alma! Pode não. A sombra é invencível! Pode não. Pode não. não vai fugir não é porque eu tô com debuff e vai fugir não errado e a minha puta de novo para garantir o inimigo foi derrotado Mano Tartarus pro Stix nesse modo é triste hein Qual o novo modo é esse aí que a gente tava jogando mano Esse é o novo modo que a gente tava jogando agora novo modo Blitz E aí E aí E aí E aí E aí